O Novo Estilo, papai! Eu acho que não, não dá pra segurar a dor aqui no coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado e a vida ligada o que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço me esfora, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola, meu pai esfora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado e a vida ligada o que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço me esfora, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola, meu pai esfora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não